O seu canal de fé e espiritualidade, Bibliografando. Galera, a quarta temporada de The Chosen começou e eu já assisti aos dois primeiros episódios que estão em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Estou pronto para compartilhar aqui com vocês tudo o que rolou nesse início de temporada. Dessa vez, sem papas na língua. Esse vídeo contém spoilers pesados, então se você ainda não assistiu aos episódios, recomendo que veja nossa análise sem spoilers no card acima. Mas se decidiu ficar, fique por sua conta e risco. Nesse vídeo vamos falar abertamente sobre tudo. A morte de João Batista, a reconciliação entre Simão, ou melhor, Pedro e Mateus. E claro, das coisas terríveis que estão por vir do complô farisaico que está se formando em Jerusalém. E que convergerá para um grande confronto como vimos no trailer, ainda nessa temporada. Então, vem com a gente conferir. Análise completa dos episódios 1 e 2 da nova temporada de The Chosen. Com spoilers. Vamos bibliografar pra você. E para começarmos, vamos falar de um acerto aqui do canal. Que foi a troca de nomes de Simão para Pedro. Quem já assistiu com antecedência esses dois primeiros episódios, pôde constatar esse fato. No nosso vídeo sobre teorias do que estaria por vir nessa temporada, que fizemos meses atrás. Nós dissemos que era provável que a troca de nome de Simão acontecesse agora na adaptação bíblica da confissão de fé. E nós estávamos certos. Muita gente que assiste a série há algum tempo se perguntava da demora dessa mudança. E outros nem mesmo entendiam essa diferença. Por nem saberem que Pedro, na verdade, se chamava Simão antes de conhecer Jesus. Mas é isso mesmo, galera. Segundo os evangelhos, o primeiro nome do apóstolo pescador de homens era Simão. E sua mudança aconteceu por conta do próprio mestre. Que lhe deu um significado maior do que ele poderia carregar. Em determinado momento da história, Jesus o chama de Céfas. Que do grego significa Pedro. E em uma tradução livre, a pedra. E nós estávamos apostando que essa adaptação aconteceria nessa temporada. Pois bem, o que dissemos se concretizou. E agora vamos ter que nos acostumar com essa nova ideia de chamar Simão de Pedro. Assim como os demais discípulos, que ficaram com um baita ciúme de Jesus ter dito aquelas palavras para Simão e para eles não. Principalmente os filhos do trovão. Quem mais se divertiu além de mim com eles discutindo o que aquilo poderia significar. Esse foi o momento cômico mais divertido desse início. Mas que trouxe consigo seu teor de seriedade para a vida de Simão. Já que nem mesmo ele entendeu as palavras do mestre. E ficou bem preocupado. Mas de uma coisa podemos ter certeza. Houve um grande amadurecimento de Simão desde os acontecimentos da temporada anterior. E isso ficou evidente na cena de sua reconciliação com o Matheus. Isso foi lindo demais. Se comparássemos a relação entre eles desde a primeira temporada para essa quarta. Aposto que ninguém imaginaria ver um abraço fraterno entre eles. Essa cena foi emocionante demais. Porque nós acompanhamos a saga até aqui. Ambos tinham muitas mágoas um com o outro. Claro que houve uma parcela de contribuição da parte de Jesus. Que acelerou o processo. Porém, isso não seria possível se eles realmente não dessem o primeiro passo. E estivessem realmente dispostos a deixar tudo no passado e seguirem em frente como dois verdadeiros discípulos. Por isso, repito, isso só mostra o quanto Simão e os demais discípulos amadureceram. Agora vamos esperar o desenrolar dos próximos capítulos para ver como eles se tratarão a partir de agora. Ainda falando dos discípulos, infelizmente um dos que também tiveram o desenrolar maior no arco de sua história nesse início foi Judas. A cena dele conversando com o Zenos revelou de fato onde está o seu coração. E o quão grande é o seu engano acerca de quem é Jesus e do que ele veio fazer na Terra. Em primeiro lugar, nós temos que aplaudir Dallas Jenkins e sua equipe pelo diálogo incrível que eles nos apresentaram nessa cena. Em poucos minutos, eles foram capazes de definir exatamente o personagem. Suas motivações, sua complexidade e já fomentar o caminho para aquilo que todos nós esperávamos desde sua introdução. Que acontecerá de um jeito ou de outro na série, que será sua traição. Também achei uma sacada genial eles terem escolhido Simão Zelote para fazer esse contraponto de ideias com aquilo que Judas estava propondo. Pois é óbvio que essa cena não existe nos evangelhos e fica difícil compararmos com o que realmente aconteceu na história. Mas essa cena foi capaz de ensinar algo que está em total concordância com as escrituras sagradas. Eu diria que Simão Zelote foi a melhor escolha de personagem para dividir esse momento com Judas. Pois Simão teria todas as motivações do mundo, talvez até maiores do que as do próprio Judas, para pensar igual a ele. Ou até mesmo ser o traidor da história. Os Zelotes eram um grupo judaico que se opuseram vigorosamente ao domínio romano na Judéia durante o primeiro século. E a série soube explorar isso muito bem. Eles ficaram conhecidos por sua resistência armada e seu fervoroso nacionalismo judaico, que buscava a libertação política e religiosa da ocupação romana a qualquer custo, inclusive a guerra. E agora eu pergunto a vocês, como um homem desses foi capaz de se pacificar e entender a missão do Messias que veio na contramão daquilo que ele tanto esperava e Judas não? Essa cena nos mostrou de uma maneira sutil quanto todos eles tiveram escolhas, mas que somente alguns souberam aproveitar essa segunda chance dada por Jesus, de se tornarem uma nova criatura. Essa cena não precisou de ação, de reviravoltas, foi apenas um diálogo, um momento de literalmente lavar a roupa suja, mas que The Chosen soube aproveitar muito bem. Na conversa com o Simão Zelote, vemos que Judas também tem uma visão de como preparar o caminho para Jesus. Judas está preocupado com a praticidade, maximizar a eficiência e a estabilidade financeira do ministério, libertando os discípulos do trabalho desnecessário para que possam se concentrar na divulgação dos ensinamentos do mestre. Aliás, fiquei impressionado com quantas palavras de Judas ecoam em alguns dos pensamentos e ideias divulgados hoje em dia nas igrejas modernas. Para uma pessoa focada na eficiência e na praticidade, uma morte sacrificial como a de Jesus parece um desperdício. E imaginam que à medida que Judas reconhecer a lacuna entre a sua própria perspectiva e a de Jesus, ele começará a dar os passos no caminho sombrio que termina com ele negociando a vida de um inocente por 30 moedas de prata. Nesse ponto da história, já está mais do que claro quem joga no time de Jesus e quem não joga. Enquanto alguns estão se rebelando, outros começaram a enxergar o tamanho do engano que cometeram. Shimuel pela primeira vez abriu seus olhos. A conversa que ele teve com Jesus na temporada anterior parece tê-lo afetado profundamente. E ele descobriu, segundo suas próprias palavras, que Jesus não era quem ele imaginava ser. Enquanto um complô farisaico está se formando em Jerusalém para começar em uma caçada de cão e gato por um simples pretexto que condene Jesus, complô esse que não teria se formado sem a contribuição de Shimuel, o fariseu demonstrou no seu semblante um certo desconforto. É isso mesmo, meus amigos. Shimuel parece ter se arrependido. Será que teremos outra conversão inesperada nessa temporada? Enquanto Shimuel decide de que lado ele quer estar, outros que já não conseguem disfarçar suas verdadeiras intenções é a dupla Jairo e Youssef, que está cada vez mais empenhada em contribuir com o Ministério de Jesus. E para isso eles conseguiram aprovação no Sinédrio de Cafarnaum, a compra do azeite fornecido por Zebedeu. E mais, assim que souberam do que Caifás e os fariseus de Jerusalém estavam planejando, Youssef não pensou duas vezes, largou tudo sob a proteção de Jairo e partiu para o epicentro de toda aquela confusão, com a intenção de usar a influência de sua família para se infiltrar no Sinédrio e talvez amenizar a situação que está ficando complicada para o lado de Jesus. Nós até tivemos essa cena dele usando uma chave misteriosa para abrir uma espécie de cofre e pegar uma bolsa que parece ser de dinheiro, mas que ainda não sabemos o que é exatamente e não tivemos nenhuma confirmação. O que será que ele está levando para Jerusalém? Há uma teoria circulando nos grupos da internet já faz um tempo, de que na verdade Youssef seria a adaptação do personagem bíblico José de Arimatea, o fariseu que assim como Nicodemus era um seguidor secreto de Jesus e teria sido responsável por fornecer o sepulcro em que o mestre foi sepultado conforme a profecia. Sinceramente, até esse ponto da história essa teoria não tinha credibilidade para mim, afinal, nome Youssef não tem qualquer ligação com José de Arimatea. Porém, o fato dele estar indo para Jerusalém, usar a influência de sua família, revelando para nós que ele era de uma família importante, filho de um pai importante e que talvez tenha um bom dinheiro guardado, começa a fazer um pouco mais de sentido na minha cabeça. As peças podem estar começando a se encaixar. Em Jerusalém, Nicodemus pode acolhê-lo, e segundo os evangelhos, José de Arimatea era aluno de Nicodemus. Mas teremos que esperar os próximos capítulos para confirmar essa teoria. E agora, o momento em que todos esperavam, mas ninguém estava preparado. Quem chorou na cena da morte de João Batista? Sem dúvida, esse início de temporada foi alucinante ao mesmo tempo de partir o coração, com a despedida de um dos maiores personagens. João Batista estava preso desde o final da segunda temporada, mas isso não o impediu de ter uma participação ativa na série. O primeiro episódio dessa quarta temporada foi dedicado exclusivamente a ele, e tivemos vários flashbacks de seu passado e origem, que foram eficazes tanto tematicamente quanto emocionalmente. Os flashbacks focaram mais especificamente no dia de seu nascimento, além da ocasião em que Maria, ainda jovem, visita sua mãe Isabel e João salta de alegria em seu ventre. Ver o quanto ele significou para Jesus e seus discípulos, aumenta o peso de sua perda, ver o baque que André sofreu perante a notícia de sua partida, e a reação de Jesus pela forma com que ele se manifesta, rasgando suas vestes e colocando sua cara no pó, dilacera os nossos corações. Rasgar as vestes era uma forma de expressão judaica, que demonstrava profunda angústia, dor, arrependimento ou luto. Isso era feito em momentos de grande aflição, como em situações da perda de entes queridos, ao receber notícias terríveis ou até mesmo uma expressão de arrependimento por pecados pessoais ou coletivos. Essa prática tem raízes antigas na tradição judaica, e era vista como uma forma de demonstrar sinceridade e humildade diante de Deus. Não tem quem segure as lágrimas nessa cena. E o que foi aquela visão do cordeiro nos últimos segundos de vida de João? Muito emocionante, galera. Inclusive essa cena teve tanto significado, que poderíamos fazer um vídeo exclusivo aqui no canal apenas explicando a visão de João. O que de fato ele viu na janela? O que significa aquele cordeiro? Deixe aí nos comentários se vocês querem que nós tragamos esse vídeo para vocês. Os flashbacks na introdução e na conclusão do episódio também ajudam a destacar o propósito motivador de João, que sempre foi preparar o caminho do Senhor e guiar os pés do povo de Deus nas veredas da paz. Vemos que essa foi a paixão de João desde antes de seu nascimento, e continuaria sendo sua paixão até o momento de sua despedida, quando ele agradece a Deus pela alegria de poder tê-lo servido. Podemos até pensar que ser executado impediria a João de cumprir seu propósito, mas ao intercalar a profecia de Zacarias sobre seu chamado com os eventos de sua morte, o programa deixa claro que a morte era o culminar do chamado de João, desde antes de seu nascimento. João também sugere essa ideia enquanto se prepara para a execução, quando declara a Joana que o caminho do Senhor foi preparado. Em outras palavras, a morte não o impediria de preparar o caminho, na verdade completaria seus preparativos. Assim como Jesus seguirá o caminho de João na vida e no ministério, Jesus também seguirá o caminho de João rumo ao sofrimento e a execução injusta logo mais. João preparou o caminho de Jesus para o que está por vir, e a notícia da morte de João também ajudará a preparar os discípulos para a morte de seu mestre. Ainda sobre o precursor, a forma com que sua condenação foi arquitetada por Herodias nos deixa indignados. Que mulherzinha cruel! E um ponto de ser discutido sobre isso, é a forma com que The Chosen nos deu uma nova perspectiva em relação a essa história. Quando lemos a bíblia, é fácil deduzirmos que Salomé teve sua parcela de culpa, mas não podemos esquecer de que ela foi influenciada, ela não tomou aquela decisão sozinha. A série nos apresentou uma jovem submetida a um exaustivo treinamento de dança, para que ela pudesse agradar seu padrasto Herodes Antipas, com uma atuação perfeita, demonstrando exatamente a cobrança que existia sobre seus ombros, e do quanto ela era usada sem pudor. Adoraria ter visto um diálogo entre as duas, que nos explicasse melhor suas motivações e mentalidade. A dança de Salomé foi fascinante. Fugiu do convencional de apenas uma dança do ventre, como em outras adaptações cinematográficas. Talvez a coreografia tenha raízes na dança antiga, mas muitos de seus movimentos me impressionaram como espectador moderno, devido aos tipos de contorções não naturais. O caminho que o show seguiu foi visualmente atraente e tematicamente evocativo. Aqui também temos o retorno de Joana e da apresentação de seu marido Shusa, o administrador da casa de Herodes. Atenção no casamento deles. Joana parou de dormir em casa agora que Shusa assumiu abertamente uma amante, Cassandra. Gostei da complicada situação conjugal que a série nos apresentou entre eles. Não sei o quanto eles planejam seguir com isso, mas é um belo toque de realismo e reflexão da época. Coisa que they chosem a série tem cheio em abordar nos dias modernos, como questões relacionadas ao autismo e ao aborto espontâneo. Os dois primeiros episódios da quarta temporada foram projetados para nos ensinarem uma verdade sobre a vida. Metade da história segue uma trajetória positiva, culminando em dois motivos de comemoração, como o novo contrato de Zebedeu e de seus negócios que começaram a prosperar e o pré-noivado de Tomé e Ramá. No entanto, precisamente no momento em que os discípulos celebram a boa notícia, Joana chega para dar a má notícia, que é o culminar da outra metade da história. O ápice da alegria e o abismo da tristeza, tudo em poucos minutos. A intercalação da circuncisão de João e de sua morte tem um efeito semelhante. Todos os dias, às vezes no mesmo momento, somos recebidos por sucesso e derrota, alegria e tristeza, esperança e desespero. A vida é uma mistura de nascimento e morte. Começamos esperançosos e às vezes temos finais sombrios. Na própria morte de João, há ambos os elementos. O horror de uma execução cruel contrastada com piadas alegres e visões de paz. O que você achou do início dessa nova temporada? Te empolgou para ver o restante? Tem algum ponto de acordo ou divergência com minha visão e opinião retratada nesse vídeo? Sinta-se à vontade para dar a sua opinião aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, talvez queira conferir alguns dos nossos outros conteúdos sobre The Chosen e a Bíblia em geral. Por isso, não saia antes de se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder mais nada que lançarmos. Conto com sua ajuda e contribuição para crescermos nessa plataforma. Então até a próxima. A todos, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri